Se você está procurando um emulador que seja bom e leve, igual a BlueStacks, então hoje eu vou mostrar como baixar e instalar o MSI. O MSI é um emulador um pouco mais leve que o próprio BlueStacks 5, então se você tem um PC i3 e i5, você consegue até fazer funcionar. Se a geração do processador não for tão antiga assim, o meu aqui é um i5 da segunda geração, só que eu estou usando o placa de vídeo, então já vai ajudar um pouquinho. Mas eu vou falar tudo isso no finalzinho do vídeo, os problemas que podem acontecer se você vai fazer isso num PC igual esse meu aqui. Então com esse MSI, você tem uma chance de fazer funcionar no seu PC, mesmo sem uma placa de vídeo, se for um i3, um i5 ou i7 com 8GB de RAM. Mas Eric, todo mundo já sabe instalar emulador e Free Fire, eu sei pessoal, todo mundo já sabe fazer isso. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Para ajudar você que não conhece o teu computador. Então, por que não funcionou? Alguma coisa tem. Eric, eu já testei esse emulador, não funciona. Então tu vai ter que fazer algum upgrade, colocar placa de vídeo ou comprar isso aqui. Eu já fiz vídeo no canal testando isso aqui no Free Fire, no BlueStack 5. Vou deixar o vídeo aqui em cima, testando sem placa de vídeo. Só o Ryzen 5 41600G, levando muito bem com a Vega 7. Mas antes de começar o vídeo mesmo, falando aqui do emulador, como baixar e instalar, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para as suas amigas, para os seus amigos, que tem um PC igual esse meu aqui do Mercado Livre. Eu estou testando, tá pessoal? Eu não estou falando que vai funcionar perfeitamente. Esse vídeo é um teste. E mostrando como baixar e instalar, para quem não sabe. Divulga para eles, que eles vão curtir muito. E qualquer dúvida que você tem, Eric, me ajuda a fazer um up então no meu PC? Te ajudo sim, me chama no Insta. Vou deixar aí na tela. Pode me chamar no Direct e comentar aqui também. Então Eric, onde baixe simulador? Você vai no Google e coloca MSI App Play. Eu vou deixar aqui na descrição. Você vai lá no site e baixa aqui, ó, Download. Ele vai baixar bem rapidinho aqui, ó. Ele vai vir em arquivo zipado. Então você vai precisar do WinRAR ou o 7Zip. Então as configurações desse meu PC do Mercado Livre, que eu já estou com ele há dois anos, é um i5 da segunda geração de 2011, tá, pessoal? Essa geração, quando tu vai lá no Mercado Livre e vê PC Gamer i5, mil reais só, é porque o processador é velho. Não é um PC Gamer. Não é. PC Gamer é isso aqui, ó. É um PC de entrada? É isso aqui, ó. Beleza? Tu vai gastar aí 1.500 a 2.000 num PC. Então 2.000 reais num PC Gamer é um bom preço, né? Sim, porque tem PC Gamer de 5, 10 mil. Esses aí já é mais profissional. Eu preciso dar um adento aqui no início do vídeo mesmo. Esse meu PC, com essa placa de vídeo, ele até roda. Até que mais ou menos dá pra jogar. Só que como eu tô gravando a tela pra fazer esse vídeo, vai pesar um pouco mais. Então não vai ficar um negócio suave de se ver, de se jogar. Então pra instalar o MSI, você clica com o botão direito do mouse em cima do aplicativo e faz a instalação normal. Olha só que fácil. Instalar é igual instalar o Bluestack 5. É a mesma coisa. Ele vai tá baixando pra você e depois fazendo a instalação em si. Ele vai tá instalando a engine, ele vai tá instalando algumas etapas e já vai abrir aqui o teu emulador. Tudo certo, né? Até aqui. Então vamos abrir ele aqui, né? Tu viu que instalar é rápido? É tranquilo? Então eu tô abrindo aqui pra mostrar pra você como que faz a configuração. Essa aqui é a home do emulador. É o inicial. Não é o emulador ainda. Então o emulador mesmo tá aqui, ó. Nesse livrinho, que é igual ao Bluestacks, que é o app Play. Você clica aqui. Aqui você pode fazer instâncias, essas coisas. Igual ao Bluestacks. Isso aqui é um Bluestacks encarnado com MSI. Só muda o nome. Essa página aqui você já pode fechar pra não ficar pesando. Aqui, ó. Já tá o emulador. Normal. Mas Eric, onde está a Play Store? Tá aqui, ó. Em aplicativos do sistema. Aí você vem na sua Play Store, coloca a sua conta de teste do Google. Normal. E baixa o seu jogo, o seu aplicativo. Tem que ser compatível com o emulador. Tem jogo, tem aplicativo que não é compatível. Aqui vai estar os aplicativos que você tem, né? Então a Play Store e o Free Fire que eu abri antes. As configurações do emulador, eu deixei assim, ó. Médio, padrão, alto performance. Taxa de quadros, 60. Visualização, eu deixei padrão também. Gráficos, eu coloquei DirectX. Então é isso aí. Eu não sei configurar perfeitamente o emulador porque eu não jogo, pessoal. Mas eu ajudo muita gente aqui. Mesmo eu não jogando, porque tem muita gente que sabe jogar, sabe mexer mais do que eu e não sabe ensinar. Isso que é complicado. Eu que não jogo, eu sei ensinar. Então é isso, pessoal. Mas Eric, pra usar esse emulador, precisa da virtualização ativada? É lógico. Se você não sabe ativar o VT, eu tenho os vídeos aqui em cima e é só me chamar no Insta se você tem alguma dúvida, se você tem medo. Eric, minha BIOS é muito complexa. É uma BIOS nova. Eu não sei mexer. Pode me chamar no Insta. Beleza? Eu já configurei aqui meio por cima pro vídeo aqui não ficar muito longo pra mim depois editar. Eu vou conseguir sim jogar um pouquinho aqui, porque o PCzinho também não é ruim. Eu tô usando uma placa de vídeo. Como eu tô gravando a tela aqui, tô gravando a tela. Isso aqui pesa, pessoal. Esse aplicativo aqui é pesado, porque eu tô gravando em 1080p, 60 fps. Com o codec da NVIDIA, sim, já ajuda. Mas é pesado. As configurações do jogo tá aqui em gráfico. Ultra, tá bom? Eu deixei assim mesmo. Alta resolução. Vamos colocar alta resolução. FPS alto. Vamos ver o que vai dar. Eric, como que desativa e ativa o mouse? Então você vem aqui, ó, nesse tecladinho, tá? Clica aqui, ó, editor de controle. E aqui vai tá assim, ó. Cheiro de coisa, cheiro de bagunça. É só você vir aqui, tirar Smart e colocar Smart Dent. Aqui vai tá assim, ó. F1. Aí você coloca, né? Alt, Ctrl. A tecla que você gosta de usar. Aqui você pode mudar as opções de X e Y. Coloca os botões em cima de boa. Aí você clica em salvar e pode fechar aqui no cantinho, beleza? Vamos começar aqui uma batalha treinamento pro vídeo não ficar muito longo. Pra você configurar melhor o mapeamento, você vem nas configurações do jogo. Você vem em controles, HUD personalizado e aqui você vai abrir daí o seu sistema de mapeador. Tá bom? E aqui você vai ver se os botões tá tudo em cima das coisas. Então você coloca aqui, ó, certinho, tá? Quanto menos botões aqui, melhor. O emulador sim dá os bug analógicos. Isso aí é por conta do jogo mesmo. Não é nem o emulador, pessoal. É o Free Fire mesmo. Porque meu amigo jogava Call of Duty no emulador e não tinha esses bugs da analógico igual tem no Free Fire. Então é o próprio Free Fire que buga o emulador. Beleza, pessoal? Então, clica em salvar. Pode fechar aqui. Volta aqui também. Aqui pra mim já tá de boa. Não tá tão pesado assim, bugado. Porque eu configurei também, mais ou menos. Você que sabe configurar, vai ficar melhor. Olha só, tá rodando a 30 FPS, 40. Vai depender muito do teu PC. Se eu não estivesse gravando a tela... Ó, do nada deitou, mano. Se eu não estivesse gravando a tela, ia funcionar melhor. E funciona, porque eu já testei. É lógico, né? Vamos ver se eu consigo matar um aqui, pelo menos. Nossa, mano. Que bugado. Tá bugadaço isso aqui, hein? Por isso que muita gente ficou espantado. Nossa, era que o Ryzen 5 funcionou muito bem. Só o processador. É porque é um processador mais novo. Tá, pessoal? É isso. A jogada é essa. Um processador mais atual. Só isso. Não tem muito mistério, pessoal. Muita gente fica quebrando a cabeça, né? Tentando baixar o emulador no PC velho. Não dá mais, pessoal. Hoje, PC velho, dá pra usar pra fazer o quê? Mexer no Paint. Mexer no Google. Tem uns que não dá, hein? Ou é eu que tô ruim. Ou é meus dedos que tá duro de frio. Porque aqui tá muito frio. Aí, ó. Só na cabeça. Só no meio. Só no meio. É que eu me atrapalho, pessoal, atirar de perto. Deixa eu trocar de arma aqui, porque não tem condições. Tá muito rápida a movimentação do mouse. Antes não tava assim, pessoal. Não tava bugado. Tinha que pegar e reiniciar o computador. Tá? Reiniciar o emulador ou o computador. Eu acho que é internet, hein? Tá muito frio. Aí o roteador deve tá gelado. Tem que pegar e tacar fogo no roteador. É, o ping tá muito ruim, pessoal. Eu acho que é o ping mesmo. Olha lá o ping. 31. Antes o ping tava 10. 10, 20. É que eu não baixei todos os recursos do jogo. Isso. Por isso que o pessoal não tá com skins, né? Resumindo tudo aí, pessoal. Pra mim não ficar falando aqui abobrinha. Tá funcionando. Então, é assim que instala o emulador. A configuração do jogo depende da sua jogabilidade. Depende do seu computador. Tá? Então, aqui a ideia é o quê? Baixar e instalar o emulador. Isso todo mundo já sabe. E também falar sobre o PC. Eric, o meu PC não roda. Faz um upgrade. É isso. Compre um PC novo. Porque se a pessoa não fala pra pessoa que não vai funcionar, tem que comprar um PC novo, fazer um upgrade, ninguém vai, pessoal. A pessoa não vai fazer isso aí do nada. Então, a pessoa tem que se motivar a fazer um upgrade. Então, é isso aí. A ideia do vídeo é essa, pessoal. Eu não sei jogar aqui, ó. Eu não sei jogar. Nossa, como é que o Eric faz um vídeo e não sabe jogar? Não sabe nem usar isso aí? É porque aqui, pessoal, é um vídeo pra ajudar. Você que sabe jogar, você precisa ter um PC melhor. Mas, Eric, eu já testei esse emulador e não funciona. Então, você faz um upgrade no teu computador. Beleza? Então, é isso aí. Então, os problemas que pode dar no emulador, quando você instala e o PC não é compatível, é muito antigo, é a tela preta. Eric, o meu emulador instalou, só que dá a tela preta, não abre. É por conta do PC, pessoal. O processador é muito antigo. Então, eu vou ter que comprar uma placa de vídeo, né, Eric? Isso aí. Então, se você tem esse PC do Mercado Livre, você não consegue jogar nele, você tem que usar uma placa de vídeo. Porque lá no anúncio, tava escrito PC Gamer, mas não é PC Gamer, pessoal. Não é porque tem RGB que é PC Gamer. RGB não dá FPS. É só pra bonito, tá bom? As vintoinhas tá ali, não é pra bonito, é pra ventilar o computador, tá? Então, você vai lá, compra um PC e fala, i5 da segunda geração, PC Gamer. Não é PC Gamer, pessoal. PC Gamer é isso aqui, ó. É um PC Gamer de entrada, tá bom? R$1.500 a R$2.000 um PC com Ryzen 5. Aí sim, né, R$2.000 é caro num PC? Não, é um preço acessível hoje, pessoal. Então, é dois salários mínimos, praticamente. Então, é isso. Um PC Gamer, Gamer, profissional, R$5.000, R$10.000, 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 R$10.000 mais. Então, um PC de R$2.000 é um PC de entrada. Você vai conseguir fazer muito sem gastar uma fortuna, R$5.000, R$10.000. Você gastando R$2.000, você vai conseguir jogar muito bem. Então, essa é a ideia, pessoal. Não é difícil, não é difícil de entender, né? Hoje em dia, num PC de entrada, você já vai conseguir fazer muita coisa. Você não tem R$5.000, R$10.000 para gastar? Não precisa, pessoal. Não precisa de um PC desse. Tu não vai jogar na NASA, tá bom? É tão simples de entender isso, pessoal, que é mais simples do que colocar o painel frontal do gabinete na placa-mãe. Sabe? O power, o reset. É mais simples que isso. Então, resumindo aqui, pessoal, é isso. Você tem um PC antigo, coloca uma placa de vídeo, faz um upgrade. Não compensa fazer muito, mexer bastante? Pega já um Ryzen 5, tá bom? Pega já um Ryzen 5. Eric, eu tenho um processador i5 igual o teu ali, antigo. Eu posso colocar um processador mais novo na mesma placa-mãe? É lógico que não. Tu quer colocar um processador da décima geração, décima segunda? Tu tem que trocar a placa-mãe que suporta essa geração. Ah, eu vou colocar um AMD numa placa-mãe Intel. Coloca então, vamos ver se funciona. Nem com Macumba, tá? Mas você pode comentar se você tem dúvida mesmo. Aí eu posso fazer um vídeo respondendo as dúvidas. Use esse vídeo aqui também pra você comentar aqui a sua dúvida. E me chamar no Insta também. Pode me chamar lá. Mas eu vou fazer sim um vídeo respondendo as dúvidas. Falando tudo sobre emulador. Então é isso, né? Nesse vídeo você aprendeu a instalar o MSI. Eu te dei algumas dicas sobre PC, sobre fazer upgrades, né? Mexer no computador. Então, se o teu filho ou tua filha usa só celular, dá um computador assim do Mercado Livre, um processador antigo, se você não pode comprar um Ryzen, ele vai querer jogar e não vai rodar. Ué, por que não tá rodando? Tem que mexer em alguma coisa? Trocar de peça, fazer upgrade? A pessoa vai aprendendo que não é bem assim a vida. Então tem que ir melhorando as coisas, né? Com o tempo. Então é isso, né? Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo pras suas amigas, pros seus amigos que tá pensando em instalar o MSI no PC, jogar jogos de Android no PC. Isso é muito interessante, só que é muito bugado, tá, pessoal? A virtualização é a mesma coisa. Depende muito do computador. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Tamo junto sempre. Forte abraço a todos. Falou. E até o próximo vídeo. Ah, se você tá pensando em comprar um PC, um Ryzen 5, peça por peça, e você não sabe montar, é de que eu não sei montar um PC. Em breve eu vou tá fazendo um vídeo como montar um Ryzen 5 no canal. PCzão. Fiquem ligados. Ah, e se você não assistiu o vídeo de segunda também, não assistiu, vou deixar o vídeo aqui do lado, ó. Assiste lá o vídeo de segunda, que é falando sobre placa-mã integrada. Eu não aconselho comprar aquilo lá, não. E é isso. Forte abraço a todos. Falou. E até o próximo vídeo. Se cuidem. Tchau.